Um ataque de supply chain consiste em, ao invés de atacar um alvo diretamente, atacar uma biblioteca, plataforma ou recurso necessário para fazer com que o sistema dele funcione. Assim, afetando o alvo de forma indireta. Isso é possível, pois, embora o alvo desejado possa ter um sistema muito bem escrito e protegido, eles raramente escrevem todo o código por conta própria. E terceirizam ou a parte da responsabilidade para ferramentas escritas por outros desenvolvedores, que muitas vezes podem acabar sendo projetos abandonados ou pouco mantidos. Exemplos desse tipo de ataque seriam ataques a ferramentas como o Node.js, Express, Spring, Cloudflare, Google, Microsoft, ou até mesmo ferramenta de desenvolvimento ou código-fonte por trás das linguagens de programação, nunca com o objetivo de afetar elas em si, mas afetar aqueles que usam essas ferramentas. Dado o fato de que muito código é atualizado automaticamente, basta invadir o sistema, injetar o vírus e lançar uma nova versão, e muitas pessoas podem ser afetadas desse jeito. Uma simples biblioteca infectada de uma empresa de software comum, hospedada no meio do deserto do Saara, pode ter impacto nacional, talvez até mundial. Uma vez que esses sistemas são comprometidos, o atacante pode afetar todos os usuários desses sistemas. O menos pior que ele pode fazer é derrubar o seu sistema, mas ele pode injetar vírus nos pacotes, interceptar dados, instalar software malicioso no sistema do cliente, ou ainda assumir algum controle da máquina a fim de integrá-lo a uma botnet, para um possível ataque de DDoS no futuro. E por fim, instalar softwares de mineração de criptomoeda na máquina de todos aqueles que usam o sistema. Alguns casos reais são o ataque da SolarWinds em 2020, que afetou sistemas do governo americano e mais de 100 companhias confirmadas, ou ainda o ataque ao WayParser.js, que é um dos pacotes mais baixados do NPM. Como atualmente raramente escrevemos algum código do zero, desde o binário, e usamos muitas ferramentas para acelerar o processo de desenvolvimento, é impossível se tornar completamente imune a esse tipo de ataque. O melhor que podemos fazer é mitigar isso, nunca incluindo pacotes ou bibliotecas no nosso código, porque sim, se a funcionalidade daquela biblioteca puder ser escrita por você mesmo, faça assim, especialmente se você usa a biblioteca por causa de uma única funcionalidade. Da mesma maneira, use serviços confiáveis, que embora possam cair momentaneamente por um ataque desses, são corrigidos em poucos minutos, ou horas. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo!